Para a polícia só existiu nós dois dentro do apartamento. E vocês afirmam, reafirmam que uma terceira pessoa entrou e matou a Isabela? Com certeza. Por que alguém agiria com tanta brutalidade? É o que a gente se pergunta também, todas as noites, todos os dias. A gente fica analisando assim, parando para pensar como alguém poderia fazer isso com uma criança. O advogado diz que o julgamento vai ser um embate entre a razão e a emoção. Já o promotor declara, o fato de o casal não ter confessado o crime é irrelevante. O Globo News Especial volta daqui a pouco. É nesta sala com cerca de 300 metros quadrados no Fórum de Santana, zona norte de São Paulo, que sete jurados vão decidir o futuro de Alexandre Nardone e Ana Carolina Jatobá. No tribunal onde o casal Nardone irá a julgamento, há 6 mil pessoas inscritas para participar de júris populares. Normalmente os juízes sorteiam 25 possíveis jurados. Por causa da grande repercussão do caso Isabela, foram sorteadas 40 pessoas, 23 mulheres e 17 homens. Uma medida de prevenção, diz o promotor, para que imprevistos não impeçam a realização do julgamento. Essas 40 pessoas devem ir ao fórum e participar de um novo sorteio. Conforme cada nome for anunciado, promotor e advogado terão o direito de recusar. Cada um pode fazer isso no máximo três vezes, até que o júri esteja completo com sete pessoas. O jurado, a partir do momento em que ele presta compromisso, ele fica incomunicável e ele fica à disposição daquele julgamento. Não pode ser dispensado, não pode se comunicar com ninguém e fica até o final do julgamento. Ele não pode assistir televisão, ler jornal, nada disso? Não, não. Há dez renomados criminalistas brasileiros. Fizemos a seguinte pergunta. Qual é a melhor estratégia que a defesa e a acusação do casal Nardone devem adotar no julgamento? A escolha dos sete jurados é um dos itens que a maioria dos especialistas destacou. Eles consideram que a defesa deve preferir homens solteiros e sem filhos. Já para a acusação, seria melhor ter mais mulheres entre os jurados, especialmente as que já são mães. Em tese, em casos assim, elas se comovem mais que os homens. A tese que o senhor vai defender no julgamento, qual é? O casal é inocente? O casal foi negligente ao deixar a filha sozinha? Ou o casal matou a menina, doutor? Veja, eu não tenho dúvida da inocência do casal. Realmente não tenho dúvida. E os autos demonstram isso. Eu acho que o júri basicamente vai ser uma dialética entre um discurso emocional da acusação e a tentativa de colocar um discurso racional da defesa. Acho que o júri basicamente vai ser essa dialética da emoção colocada pelo promotor e da razão colocada pela defesa. Eu não trabalho com hipóteses, mas sim com fatos concretos. O fato de não terem confessado é irrelevante. A maioria dos nossos crimes não contamos com a confissão, muito menos com testemunhas presenciais. Então isso faz parte do cotidiano, não abalou a acusação, que está respaldado por um acervo de grande envergadura. O grande problema desse caso é que esse caso foi uma conta de chegado. Eles primeiro chegaram na conclusão e depois precisavam comprovar a conclusão. E aí foram caminhando para trás para poder fazer prova da conclusão. Não é que as provas levaram a uma conclusão. Eles primeiro tinham a conclusão, foi o casal. E a partir daí foram buscar como isso se deu. Depois você tem um promotor que virou popstar. Popstar, um homem famoso, está aí, conhecido, sai na rua. Como é que faz se ele hoje acreditasse que toda aquela história que ele vendeu para a imprensa, vendeu no sentido de falar, obviamente, mas toda aquela história que ele passou para a imprensa durante esses últimos anos, se hoje ele tivesse prova, veemente, de que não foram casados? Ele ia se desmentir? Ele ia ir lá nos canais de televisão onde ele foi, com a mãe, apoiando a mãe e falar, eu errei? Não é nada disso? Eu mantive dois anos preso, pedi a prisão num casal durante quase dois anos? É possível isso? Não. Não. Tem que ser honesto. A gente tem que ser honesto. Não. Então, como é que faz? Eu tenho muito receio. Lendo os autos, eu afirmo. Nós podemos estar colocando na prisão, mantendo na prisão por uma vida, duas pessoas inocentes. Há uma preocupação, e eu entendo, com uma menina linda, graciosa, feliz, uma vítima, qualquer que seja a história, a grande vítima morreu. E há uma preocupação, e eu entendo a preocupação. É horrível, o caso é horrível, qualquer que seja a história. Agora, ninguém fala das duas crianças que estão vivas. Tem dois garotinhos aí, que tiveram que mudar de nome para poder estudar. Que carregam esse peso na história, que tem o pai e a mãe presos, sabe-se lá, se devido ou indevidamente. Bom, eu atuo nesse caso desde os primeiros momentos, conheço ele profundamente. Não acredito que exista alguém que conheça mais o caso Isabela do que eu. Tenho acompanhado e participei de todas as audiências, inclusive as que foram realizadas fora de São Paulo. Participei de todo o processo investigativo. E agora, nesse momento, é mais uma preparação psicológica, física, para enfrentar uma sessão que parece vai ser longa. A promotoria diz ter uma novidade. Vai levar à sala do júri uma maquete, uma miniatura, do edifício London e do apartamento da família, de onde, segundo a acusação, Isabela foi jogada depois de sofrer agressões. Foi uma empresa que fez, a melhor empresa do Brasil, de maquetes, ficou um trabalho primoroso, primoroso, em conjunto com o Instituto de Criminalística. Eles supervisionaram tudo. É uma maquete do apartamento? Uma maquete do prédio e do apartamento. Ah, do prédio e do... Do prédio e toda a área, a área comum do prédio. Trabalho perfeito, se você olhar... Você já viu aqueles grandes lançamentos do setor imobiliário, que eles lançam as maquetes com área... Você já viu? É importante que o jurado entenda como é o prédio. Quando você se refere, por exemplo, ao terceiro andar, quando você se refere à portaria de entrada, é muito difícil o jurado, em qualquer júri, entender olhando uma simples fotografia. Nós não vamos pegar o corpo de jurados e levar o edifício London. Então, a maquete é muito importante para que ele se situe. Ele consiga entender a geografia do edifício. Então, eu considero importante e acredito que vai ser bastante útil. É muito importante você fazer isso, tá? Com uma fotografia fica difícil, porque você tem uma fotografia de um lado do prédio. E ali você tem o prédio em miniatura, com a reprodução fiel de como ele era. O apartamento está à parte, tá? Existe uma maquete cujas paredes são de vidro, para possibilitar a visualização. E nós temos a área comum do prédio também. Nós temos a piscina construída da maquete, nós temos o fundo, nós temos a quadra, nós temos os portões de acesso, tudo, tudo. Na hora de decidir o futuro do casal Nardone, os sete jurados vão se reunir aqui, na chamada sala secreta. Se forem condenados, Alexandre e Ana Carolina Jatobá voltam direto para a cadeia. Nesse caso, o juiz Maurício Fossen é quem vai determinar o tempo de prisão. No mínimo, serão 12 anos. Há uma pré-condenação aí, eu não tenho dúvida disso. O que espera a defesa, o que clama a defesa, o que vai tentar a defesa, é seu vida. Trouxe o casal inocente, injuro inocente até hoje. O que realmente aconteceu dentro do apartamento, então? Qual é a tese que o senhor vai defender para os jurados? Talvez a gente nunca saiba o que aconteceu naquele apartamento. E o grande problema da sociedade é esse, porque a sociedade é que é um culpado. A sociedade precisa de uma história, precisa de um culpado. Ou você acha um culpado, ou eles serão culpados porque não se tem culpado. Não é isso. É possível que ninguém saiba. É possível um acidente? É possível. É possível uma terceira pessoa ter entrado lá e jogado uma menina? É possível. É possível tudo. Dentro dessa ótica, tudo é possível. Para o senhor não há a menor dúvida de que o casal Nardoni matou Isabela? Não há, não há. A prova mostra exatamente isso. O senhor está convencido de que eles mataram? Sim. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto